Olha só vocês aí, tomaram susto? Primeiramente, prazer, eu sou o Tutu Fazan. Olha, depois de dois anos conseguimos nos juntar, né, meu querido Anderson? É isso aí, Tutu Bigode. Boa tarde, família, pra todos vocês que estão assistindo aí. Obrigado pela presença e pela paciência de nos aguardarem todo esse tempo. Eu sou o Anderson, conhecido como Nariga e vamos estar juntos por um bom tempo aí, se Deus quiser, correto? Com certeza, absoluta. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, vão nas nossas redes sociais, né, comecem a seguir a gente. Curte, compartilha, perfeito. Perfeito, né? E aí, eu tô muito emocionado com isso, cara. Eu tava empolgadão, cara, não vi hora de chegar esse dia, mano. E outra, quando eu entrei em contato com esse meu convidado, eu falei, ah, acho que eu não tenho mais essa moral, né, será? Ah, mas ele é uma pessoa de tão bom coração, engraçado, respeito, tem uma admiração e me inspirou pra muitas coisas. Principalmente esse look, né? O Tutu não se veste assim, não, mas pra esse convidado especial, ó, chama o porteiro, o taxista, o 99, uma salva de palmas pra Evandro Santo, o Cristian Pior. E aí, cara? Gente, muito boa tarde, família, né, família, não posso falar besteira, Tutu Fazan era meu produtor, no pânico eu falava que ele tinha nome de estilista gay. Então, look Tutu Fazan, porque é muito viado esse nome, muito gay. Pode falar viado? Pode, né, claro que sim. Então, muitíssimo obrigado por estar aqui e te rever mais uma vez. O prazer é meu, meu querido. Que cara de cafetão que você tá, meu irmão. Eu tô estiloso, você acha que eu passei na aprovação ou não? Parece um gringo perdido e o cafetão no Love Story, gente. É uma coisa muito engraçada. Se encontraram no Camaroche, né, fecharam uma garrafa e falaram, vamos fazer um podcast aí. Vai que dá certo, né, velho? Vamos fazer um tal de pó de poucas aí, se der certo, deu, pode ser o primeiro e último episódio. Não será, não será, não será, sou bom padrinho. Olha, que estreia. Você tá louco, mano. E começamos em altíssimo nível. Por que você é tão bonito? Não sei, meu. Você acha mesmo? Você tá falando de coração? Você sabe que eu tenho um problema... Coração, esôfago, fígado, pâncreas e tudo. Não minto. Eu tenho um problema com a minha autoestima. Eu acho que eu sou tão estranho, cara. Você acredita? De coração. Miro foi stranger. Pois é, meu. Eu não tenho essa... Isso é muito legal. O cara que é bonito e não sabe que é bonito. Porque o cara que é bonito e sabe que é bonito é muito chato. É. É que nem o cara que é bem dotado que sabe que é bem dotado. É legal o cara que é bem dotado fingindo que não é bem dotado. Sim. Entende? Sim, sim. É muito chato, pessoas... É diferente você ter autoestima e você ser arrogante ou snob. Então, você é um rapaz muito bonito. Lembra o Champagne. Muito obrigado, Ivano. As cantadas. Ganhei minha noite, meu dia, minha tarde, né? Nem sei mais que hora que é agora. Mas muito obrigado. Mas eu não tenho essa visão de mim mesmo. Eu sou bem... Tenho problemas com a minha autoestima, cara. Você é casado? Sou casado. Fala com sua esposa. Vou conversar com ela. Ou comigo. Não senti um contínuo. Amor, você tá vendo, né? Tá tudo certo. Então, me dê valor, né? Evandrão, antes da gente começar, começo da sua carreira, enfim, quais são os seus projetos atuais? O que você tá fazendo? Muitas pessoas, pô, caramba, o Evandro, o Cristian Pior, né? Às vezes, saiu da TV, parece que as pessoas, né? Esquecem. TikTok, Instagram. Aí você fala, caramba, meu. Será que eu tenho que entrar nessa onda também? Fala pra gente, pras pessoas que ainda não seguem você. Vai começar a seguir você a partir do nosso canal, se Deus quiser. É que, na verdade, eu sempre quis ser artista. Sim. Eu entendi que, quando você é artista, você pode ou não ficar famoso, porque a arte, ela independe de você ser celebridade. Então, teve uma vez que alguém me perguntou, aí, quando você começou a fazer sucesso? Eu falei, aos 10 anos de idade, quando eu fiz a primeira peça na escola, eu tinha 10 anos, sim, no dia do folclore. Então, eu acho que, repete a pergunta de novo. Porque eu fui lembrar de o Berábio lá, fazendo o poema do folclore. Falta ano passado. Tudo bem, quando você tem 49 anos... Tá tudo certo. Cara, parece um seriado. Você vai lembrando de coisas, você fala assim, bicha, você viveu tudo isso? Como que é a pergunta mesmo? Ah, você vê, assim, o pessoal que acompanhava você no pânico na rádio. Sim, foram 11 anos. 11 anos. Na televisão? Não. Junto com rádio. Se a gente só mata o tu, ó, tinha pânico na rádio, que eu fazia todo dia. Na TV, Missão Impossível, viajava fazendo show e ainda tinha o YouTube ainda e o Twitter. Sim. Então, eu acho que foi tão intenso tudo aquilo que eu não consigo me lembrar de tantas coisas. Sim. Porque você se preocupa em dar números e bop, você entende que é um produto. Sim. Então, assim, eu não sei explicar, cada vez que me perguntam sobre isso, né, eu sempre repenso, mas eu acho extremamente importante a internet. É, o TikTok, o Instagram, eu acho que tem pessoas que têm talento que, se não fosse a internet, elas não seriam conhecidas. Então, tem uma briga agora entre TV e internet. Sim. Então, o que eu acho muito legal é que a internet, ela quebra os tubarões, as pessoas más da TV, os diretores, as pessoas ruins. Então, hoje você tem mais autonomia no seu trabalho. Então, eu continuo sendo artista, desde os 10 anos. Então, ok. Então, Evandro, Balé, Iron Jean, Pô, Comediante, Telegrama Animado, Debochou, Absurdo, Pânico, aí depois Kátia, aí depois Fazenda, Ratinho, Raul Gil, TVWA. E a vida continua, porque eu sou um artista. Certo. E é difícil. É difícil, lógico que é. Acho que no mundo inteiro é difícil você ser artista. Não é fácil, não é fácil, mas quando o cara nasce com talento... É diferente. Você, meu, é incrível. Você sabe disso. Às vezes eu tô na minha casa, tranquilamente, tomando uma cervejinha, aí minha namorada vai dormir, eu falo, putz, coloco nas suas matérias, cara. Qual delas? Todas. Quando a gente vai trabalhar, que a imagem tá melhor. Evandro, é incrível, é assim, eu nunca fui com um roteiro pra trabalhar com esse cara. Ele via os artistas... Mano, Bruna Marquezine e Fiorella chegando. Elas olhavam assim, eu falei, putz, estão com medo, né? Porque o Pânico sempre teve... Causava, né? Tô lá. É um tumulto total. Um piadas ácidas. Mas esse cara, ele conseguia... Por quê? Porque você deixava os artistas à vontade, não deixava. Não é isso. Porque eu fui o primeiro do Pânico que veio de palco. Ninguém faz stand-up ali. Show. Eu fui o primeiro cara que quebrou isso. Então, o Vesgo não veio de show. O Ceará é péssimo de palco. Eu já vi show dele, acho horrível. Não é bom. O Carioca começou depois e detona. Mas eu fui o primeiro cara de bar, de fazer personagem, stand-up, a quebrar isso. Então, quando você é um artista, você, assim... Primeiro, eu dependo daquela entrevista, ok? Então, se eu brigar com a Preta Gil, eu não brigo só com ela. É com todo mundo em volta dela. E eu preciso daquela pessoa no dia seguinte pra entrevista. Então, tinha uma coisa chamada ironia. A pessoa sente que você está brincando. Sim. Então, acho que esse respeito. Um artista se reconhece com outro, ok? Então, às vezes, um artista não queria falar. Falava, tudo bem. Não tem obrigação. Não, não tem nenhuma. E aí, a Juliana Paz espalhou pra alguém que eu era muito gentil. Então, isso foi se espalhando pela Débora Seco. E todo mundo falava comigo. Só nome fraquinho, né? Quase ninguém. Mas eu acho que o que... A diferença também do Evandro, eu acho que é a questão do respeito. Que ele falou agora. Eu acho que é muito importante. Porque os meninos, eles passavam, assim, do ponto que era a função deles, no meu ver, como telespectador. Mas era necessário. Porque aquilo criou o pânico. Porque, assim, qual o limite do humor? Não existe. Qual o limite do universo? O humor está em expansão, assim como o universo está. Ok. Eu acho que o pânico foi o primeiro Instagram da vida. Porque, até então, você era manipulado por revistas, jornais, tudo editado. Que queriam. Você não tinha acesso ao artista. Então, você... O artista sempre dava entrevista ou no show, ou em algum lugar e tal. Então, quando você pega um artista, numa porta de uma festa, ele tem que se virar de um jeito no qual que ele tem que se sair bem. E aí, teve uma época que começou a parecer chato não falar com o pânico. Porque os filhos dos artistas gostavam da gente. Verdade. Então, o pânico, ele tirou, ele humanizou os artistas. Então, você pode ter uma salsinha aqui, você pode estar... Falar errado, você pode estar louco, você pode estar com... Então, eu acho que esse papel, eu acho bem interessante. Quem negava o pânico, se tornava vilão. Ou era o desumilde, ou era o cara que era ignorante e não aceitava brincadeira. Enfim. Mas uma coisa legal que você falou do limite do humor, é que a gente vê que hoje o limite do humor é muito curto. Então, por exemplo, Léo Lins. Meu, o cara ser censurado por uma coisa que ele falou em palco, sendo que o cara é um comediante. Ele paga por ser branco, ser inteligente e ter olho azul. Então, num país que as pessoas são racistas. Porque o racismo não é só eu contra o negro. Se eu não gosto do branco, eu também sou racista. Se eu não gosto do japonês, eu também sou racista. Então, ele sofre por isso, por inteligência. E por ter como inspiração comediantes americanos que não têm medo de nada. Então, faz parte disso. Só que ele tem os fãs dele. Então, assim, se eu não gosto de Léo Lins, não sigo Léo Lins. É tão simples. Eu não tenho o direito de cancelar. Quem sou eu para cancelar alguém? Eu acho que... Eu acho muito cafona isso, inclusive. Exato, mas esse é o ponto que a gente vive hoje, cara. O pânico hoje, eu adorava. Mas eu não vejo hoje, por exemplo, como vocês sobreviveriam. Porque está muito chato hoje. Não teria como. As piadas, o estilo de abordagem, o que vocês faziam. Hoje não cabe. Está muito chato as coisas. Porque, na verdade, também, não é só o pânico. O glamour acabou. Você viu. São Paulo Fashion Week não é a mesma coisa? Você não tem revista. Você não tem elegância. Você não frequenta a casa das pessoas. Você não vai a jantares. Então, é tudo muito claustrofóbico, perigoso, caro. O país se tornou... Eu não sei. Faz tempo que eu não viajo para fora. Mas eu não sei como está o mundo. Mas, assim, falta. A gente tem que tomar regredida. E voltar alguns valores. Isso, ok. Porque ficou tudo tão... Tão... Fácil. Tão fácil. Tão vulgar. Cara, eu não sou nem um pouca, careta. Ficou tão vulgar que você fala assim... Cara, que desnecessário. Então, assim, chegamos a um ponto... E agora? Para onde vamos? E haja rivotril. E haja um monte de coisas. Porque eu não conheço ninguém na minha vida que não tem uma válvula de escape. Porque, assim... Essa evolução é muito dolorida. De rede social, de televisão, de coisas e tal. Mas eu acho que o pânico... Eu acho que o glamour começou a acabar entre 2013 e 2014. Que o mundo começou a ficar chato. Processual. Enjoado. Entende? Sim. É, acabou... Parece que eu tenho essa impressão... De falar de grosso modo. Mas eu tenho a impressão que, assim... Acabou a graça das pessoas. O senso divertido. Aquela coisa de eu levar para a brincadeira. Então, é... Cara, isso é em todas as bandeiras, tá? Seja do negro, do homossexual... O empoderamento. Do hétero. O empoderamento. Ah, é chato esse empoderamento feminino. Mulher sempre foi poderosa. Cara... Eu só estou aqui por causa de uma mulher. Você entende? Entende? Ok. Tem direito, tem direito, ok. Mas se com uma coisa tão... Tem que nos engolir. Me desculpa, eu cuspo. Eu não sou obrigado a engolir. Você não é obrigado a me engolir nem ele. Muito chato. É muito chato isso. Muito chato. E aí, eu sempre me questiono. Eu falo assim... Cara, mas... E aí? Você tinha a Glória Maria? Ela não falava sobre isso. Estava no Fantástico. Sempre. Você tinha o Clodovil. Então, assim... Eu acho que... Tem uma hipocrisia muito grande. Porque eu acho que... Pessoas talentosas com mérito sempre chegam lá. Você tem o Obama. Você tem a Oprah. Você tem a Glória Maria. Você tem um monte de gente. Então, assim... Eu acho que... Não é pra todos. O espaço não é pra todos. É essa a questão. O que eu não entendo dessas bandeiras... O que eu acho ruim... Já que a gente entrou nesse assunto... Quer entrar numa bandeira específica? Não. É de todas, cara. Eu gosto do Entra. É muito chato. Mas, assim... O que eu não gosto... O que me incomoda muito... É o seguinte fato. De você ter que respeitar por ser tal. Vamos lá. Vamos na bandeira gay. Que é uma causa minha. Vamos lá. Vamos te explicar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Só pra não te cortar depois... Na sua linha de raciocínio... Eu tenho que respeitar as pessoas... Não por conta da tribo, bandeira ou qualquer coisa que elas pertencem... Mas por ser outro ser humano. Por exemplo... Desde que você chegou aqui... Eu não tenho que respeitar você... Pela bandeira, pelo tipo, o que você é. Eu tenho que respeitar porque é outro ser humano. É um semelhante a mim. Então, o que me incomoda muito nessa questão toda é exatamente essas bandeiras. Eu tenho que respeitar mais porque eu pertenço a tal grupo, a tal bandeira, a tal etnia, a tal tribo. O gueto te limita. Eu acho assim... O gueto limita. É outro ser humano. Eu preciso respeitar por ser outro ser humano. O que ele é, aonde ele se encaixa, isso é uma coisa que diz respeito a ele. Então, o que você é, o que você se define, o que você trabalha, o que você faz da vida, é um problema seu. O meu respeito com você é porque você é outro ser humano. Você tem sentimentos, você respira, você tem necessidades fisiológicas como qualquer outro. Isso me faz te respeitar. Você morre, você sangra, sacou? Sofro, choro. Exato. Então, todo o resto é um complemento de coisas que você se encaixa e que não necessariamente te define ou que limitam o meu respeito até onde eu vou. Você entende? Não sei se eu estou sendo muito levia. Assim, se eu estou divagando muito no que eu estou falando. Por exemplo, vamos falar dos direitos gays. Cara, eu sou uma geração, eu me subi com 12 anos. Isso em Uberaba. Então, o que as pessoas falam de homofobia, eu vi surreal, de apanhar na saída da escola. Enterrei amigos com AIDS de verdade. Então, o que os gays gritaram tanto? Queriam igualdade para poder fazer união civil e adotar crianças. Chegamos em 2024. Eu conheço gay pra caramba. Quantos gays nesse país realmente se casaram? Tem união civil? Não. A maioria continua na boate. É trisauro. Eu sei. Eu tenho grinder. Eu acompanho as coisas. Eu não fico numa bolha. Eu ando pela rua. Eu falo com as pessoas. Então, tá. Brigaram. Cadê as crianças adotadas que os gays queriam? Então, eu gritei tanto pra quê? E aí, eu entendi que eu não podia ser só gay. Eu sou um cidadão. Então, por exemplo, vamos ter a transição de gênero. Cara, eu tenho amigas, travestis ou transexos que morreram em operação. Então, eu me sinto mulher, então eu sou... Não, você não é uma mulher. Porque você pode ser feminina, você pode usar o banheiro feminino, sim. Que eu acho que é direito, sim. Eu sou mulher. Não, você não é mulher. Porque você não sabe o que é uma TPM, você não sabe o que é tecólica, você não sabe o que é menstruar, você não sabe o que é segurar uma gravidez. Então, você pode querer ser mulher. Eu entendo, respeito, acho digno. Mas não banalize ser mulher. É até, se você for pensar de uma forma mais profunda, é um tipo de machismo. É tão fácil ser mulher. Ah, então eu vou passar e sou uma mulher. Não. Eu posso ser uma fêmea, posso ser muito ânima. Mas aí eu banalizo ser mulher. Então, essa é a questão. Sim. Então, você vê assim, ah, gente fazendo já transição com 12, 13, 14. Não pode. Cara, porque você é adolescente, você ainda nem sabe direito. Você está conhecendo o seu corpo. Exatamente. Exatamente, você está mudando a voz, você nem sabe que tamanho vai ficar teu pinto, ou sei lá o que vai acontecer. Sim. E já, não é assim. Talvez por isso, a gente tem que pensar com mais carinho. Ah, sabe, vai, grita e berra e tal. Mas, espera aí. Qual a minha contribuição como cidadão? Porque o gay, de certa maneira, ele... Eu falei isso com um amigo meu outro dia. Eu falei, cara, faz falta você ir em churrasco de família, ver criança, ver tia, ver prima, ver primos. Então, existe um certo egoísmo. Ah, eu sou gay, não vou ter filho, então lasque-se a sociedade. Não, eu penso num coletivo, então eu também sou gay. Mas eu quero que o meu país cresça, eu quero que as pessoas tenham bons salários, que as pessoas tenham respeito, entendeu? Eu já saí dessa de bandeira de, ah, eu sou gay, eu sou dependente químico, eu sou a porra toda. Não. Sim. Quando eu enxergo isso, a humanidade, eu sempre fui de ter muita turma. O Emílio até zoava. O aniversário do Evandro tem de tudo, tem uns famosos, tem uns veados, tem uns traficantes, umas travestis, tem um povo feio, um povo bonito. Porque eu sempre fui, eu sempre fui dessa, Michelangelo. E aí, cara, eu fiz algumas escolhas de vida, ou algumas escolhas políticas, que eu fui muito bombardeado por não querer fazer parte de uma coisa que me obriga a ser. É, esse é o problema, é essa a questão. Já te colocaram numa caixinha que você não pode pensar diferente. A gente chamou de bolsominio. Você entende? Mas assim, nem tô entrando nessa pauta de aonde você se encaixa. Eu acho que o que perdeu foi o respeito pelo ser humano, simples assim. Ou eu penso igual ao que as pessoas querem que eu pense, ou eu não sirvo. É tipo assim, ou você tá com a gente, ou foda-se, você pode morrer e... É tipo uma cobrança que não existe. É uma loucura, na minha opinião. Você é obrigado a me posicionar. Posso chamar de ente? Fica à vontade, pode me chamar do que você quiser. Eu tinha X coisas pra eu fazer hoje. Sim. Ok. Eu não consegui fazer 55% daquilo que eu planejei. É muito difícil cuidar da minha vida. É muito difícil eu cuidar de mim, eu cumprir com tudo, eu ser verdadeiro em tudo. O quão é difícil cuidar da minha própria vida. Sim. Agora imagina a cuidada do outro. Nossa. Porque é mais fácil. Porque quando eu olho... Pois é. Eu abro meu guarda-roupa e vejo as roupas sujas, as merdas que eu fiz. Quando eu estou comigo, porque eu sou obrigado a acordar comigo e dormir comigo. Sim. Perfeito. Então você começa a entender que você não é tudo isso que você quer ser. Entende? Sim. Porque eu dependo de pessoas. Então, por exemplo, hoje acabou a luz do meu prédio. Cara, se eu perco três Ubers, eu me atraso, eu dependo, eu sou dependente de pessoas o tempo todo. Perfeito. Eu entro num carro de pessoas diferentes o tempo todo, porque eu não dirijo. Eu falo com pessoas diferentes o tempo todo. Tá. Então eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos da Umbanda. Então eu não entendo essa forçação de você ter que pensar igual a mim. Ok? Eu acho que tem que ter direitos. Tá. Mas quando eu tenho direitos, eu tenho deveres. Outro dia, muito espiculosa, eu falei assim, quais são os deveres gays? Não tem. Eu tenho direitos. No momento, eu tenho direitos, eu tenho que ter deveres. Quais são os deveres do negro, já que eu tenho direito? Qual o dever, então, do cidadão? E aí, eu pego tudo que é colocado numa panelinha e jogo num coletivo. Sim. Eu acho que isso que é, essa salada que a gente vive hoje é muito complicada. Eu, de novo, não quero ser repetitivo, mas eu parto do princípio que o respeito tem que ser pelo ser humano. Sim. Não importa o que é. A partir desse princípio, você pode ser crente da Umbanda, da, meu, sei lá, Buda, você pode ser o que for, você pode ser gay, hétero, preto, branco, amarelo. Cara, você respeitando o ser humano, acabou. Eu vou te falar. O assunto encerrou a caixinha. Eu respeito o Evandro de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de norte. Cara, eu respeito o Evandro pelo que ele é, um ser humano. Um ser humano que eu gosto, que me agrada, que eu curto, é a pessoa ser humano. Cara, o resto são caixinhas que as pessoas querem impor. Legal, o que você falou é importante dos direitos. Desculpa te cortar. Não, tá tudo certo. E não deixar você falar. Vou dar uma de neto aqui na construção. Não, tá tudo certo. Quais assim mesmo? Virgem. É que ele está listo. Cada vírgula é importante do raciocínio dele. E eu tenho TDAH, é pior ainda. Eu tenho herpes. Tô zoando. Não, só complementando, essa cobrança. Ah, o Evandro é bolsonista. Só deixando bem claro que a gente, meu... Eu sou bolsonista. É que assim, eu tava apoiando o Dávila. Eu não queria nem Bolsonaro, eu não queria nem Lula. Eu queria algo diferente. Sim. Eu quero um presidente elegante, que fale bem, que fale inglês, que me represente, que traga investimento pro meu país. E aí, começou com uma história de eu ver no TikTok, gays zoando gays evangélicos. E eu sou do Candomblé. Eu falei, cara, vai deixar a bicha ser evangélica. Se ela quer, pela igual do louvor. E aí, depois, vi que tinham pessoas gays que estavam apoiando o Bolsonaro e tal. Eu acompanhava de leve. Aí comecei a receber direct. Você vota no Lula? Lula, eu falei, cara, eu não sei em quem eu vou votar. Vou votar no Dávila. Fiz uma live com ele no TikTok e falei, vou votar nele. E depois, falei, cara, eu já passei. Pra mim, eu gostava do FHC. Sabe? Eu não quero. E o Bolsonaro sempre falou com a gente no Pânico. Sempre brincou. Sim. Sempre brincou, zoou e tal, 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 tal. Aquela coisa toda. Aí as pessoas, ah, mas ele é homofóbico, tal, tal. Aí eu pergunto pra você. Qual pai, qual mãe que pensa, eu quero ter um filho gay ou lésbica? Ah, eu quero ter um filho... Sim. Não. Assim, o pai ou a mãe aprende. Hoje tá muito mais evoluído. Aprende a respeitar e conviver. Mas é uma coisa que naturalmente o pai ou a mãe pensa. É isso que você quer dizer. Talvez daqui a 20 anos, o que vier é bom. Entendeu? E isso é evolução. Mas assim, até então, você pega... Eu sou de 7'4". Ninguém pensa, ah, eu quero ter um filho gay. Porque você vai saber que vai ter preconceito, que vai sofrer aquela coisa toda. Claro. Então, quando um cara fala, eu não quero ter um filho viado, é o direito dele. Eu acho que a gente não tem que se meter na vida das pessoas. E eu não quero um presidente que fica fazendo o coração pra mim. Eu quero que ele faça, que o país cresça. Se ele gosta de gay ou não, não me interessa. Entende? Então, assim, e você vê coisas absurdas, é que as pessoas não pensam muito, né? Não pensam, são mal informadas. Eu vou pegar o gancho. Eu vou pegar o gancho do Bolsonaro. Eu não sou Bolsonaro, tá? Só deixando bem claro. Eu estava nessa matéria, eu assisti e rachei o bico. Pra você ver, quando você for cobrar um artista, você tem que saber, você tem que ler, se informar, liga pro cara, manda um direct, tem que se informar, cara. Pra você não falar besteira, né? Porque a internet, meu, é uma terra sem lei, você sabe disso. Hoje mesmo. O Bolsonaro era deputado naquela época? Era deputado, eu estava entrevistando o Mion. A gente estava numa puta festa. E aí ele veio, e ele sempre brincou. Agora, eu tenho amigos héteros que falam assim... Você não sabe disso, né? Não. O que aconteceu? O Bolsonaro veio, e o que você fez, Evandro? Pelo amor de Deus, você foi maravilhoso. Estava aí, eu e a Paulo Ayala, e eu cantei assim, você não sabe a música que eu fiz pra você. E ele, qual é? Eu. Cinco travestis foram passear, foram pra Avenida Fatura, passou o Bolsonaro, pá, 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 nenhuma travesti voltou de lá. Entendeu? Que viado que faz isso na cara do cara. E foi pro ar. Não, 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 eu coloquei uma bandeira nele no The Noite, no Danilo Gentili. Então, quando chegou a pandemia, e ninguém sabia lidar direito com isso e tal, então tudo ficou muito estranho. Nossa. Eu perdi amigos no sentido de... Porque o que aconteceu de verdade? Eu estava morando em São Carlos, estava num projeto lá, o filho do Emílio me ligou, o Dudu Surita, falou assim, olha, vai ter um café da manhã na casa da dona da faculdade de Belas Artes e tal, com o Bolsonaro. Querem alguns influencers e você te convidaram. Falei, pô, antes, eu liguei pra cinco amigos, vou ou não vou, falei, cara, é o cara mais comentado do momento, isso em eleição contra o Lula. Se o Lula não me chamasse, eu iria, iria também. Engajamento. Bolsonaro marcou, estava marcado 10 horas, chegou 15 para as 10. Chegou a estar o sem voz, exausto. Aí ele começa a falar, depois é só o mito, 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 aquela coisa toda. Aí ele começa a falar, aí ele tem um repertório muito interessante, que é assim, ele entende muito de geopolítica, depois ele fala um pouco da vida dele, que ele, ah, eu não sabia que ele queria chegar tão longe, e depois ele faz uma piada. Então, quando você olha aquela pessoa, você sente o poder. Aí eu tirei uma foto ali, cara, vou votar nele. E aquilo ali, meu irmão, derrubaram o meu Instagram, fui hackeado, paguei uma nota pra recuperar meu Instagram. E aí começaram, só que eu comecei a receber um monte de ameaças de gays e trans, que eu morresse, que eu era isso, era aquilo. Aí eu printava no Instagram e falava assim, é isso que vocês chamam de união, de amor? É isso? E aí derrubaram duas, três, quatro, cinco vezes. Caramba, que loucura. E foi isso. E agora algumas coisas voltaram ao normal. Mas, até porque também, o gay se fez pelo gay. Outro dia eu entrei num debate com um menino no podcast, que era todo falando de causa gay, e falei, cara, você sabe a origem da parada gay? Você sabe a origem da parada gay? Você sabe o que foi Stonewall, em Nova York? A origem da parada gay? Sabe o que foi o Lampião? O primeiro jornal gay clandestino desse país? Então, cala a boca. Você não sabe a história, o que ocorreu. Então, assim, se eu quero defender uma causa, eu tenho que entender sobre ela. Esse é outro problema. Muitas pessoas defendendo coisas que não têm o menor conhecimento. Exatamente isso. A pessoa vê um cortezinho, vê, sei lá, um pedaço de uma matéria, já sai falando um monte de coisa. Você fala, pelo amor de Deus, calma. Um monte de groselho. Não vê o conteúdo, porque não tem paciência. Porque tudo é três minutos. As músicas são três minutos agora. Os vídeos são dez segundos. A gente é tão desinteressante, Andy e Tutu. A gente ficou tão... Eu vou fazer uma live até sobre isso. Devemos voltar a ser cafonas. A gente ficou muito desinteressante. Cara, teve um dia que eu estava no aplicativo gay. E eu falei para o cara, manda tuas fotos. Aí veio, né? Pá, pá. Pinto. Eu falei, manda teu rosto. O cara já mandou. Teve teu rosto. Não manda. O cara, tipo... Só mandou a giroba. Mano, tá tudo certo. Beleza. Eu adoro. Eu não sou caralho. Sou tarado. Sou puta. Manda o teu rosto. Deixa eu ouvir tua... Os caras, eles mandam um álbum. Não conseguem te mandar um áudio no aplicativo. Fala, posso ouvir tua voz? Não, não posso. Então a pessoa, ela quer marcar um encontro com você. Isso, porque é liberdade gay. Tá? Ela quer marcar um encontro com você sem te deixar um áudio. Quer falar para você pelo aplicativo. Não vai pelo WhatsApp. E aí você vê coisas... Eu comparo o Tinder com o Grindr. Você vê coisas horrorosas como... Coisas bizarras. Eu falo, meu... Eu estou voltando para os anos 70. Então, essa evolução bizarra... Também deixou as pessoas menos sensuais. Ou menos interessantes. Eu acho que o sensual agora é uma saia longa. Eu entendi seu raciocínio. Hoje é tudo muito rápido. Muito rápido. Ah, mostra... Nossa, tá tentado. Vamos marcar, transou. Tchau, obrigado. Tipo, beleza. Tipo, robôs. Robôzinho, sabe? Não tem aquela coisa de... Você não tem o tempo de conquista. Você não tem mais isso. Graças a Deus. O charme. Acabou aqui. O charme. Acabou o charme, né? Graças a Deus eu tive grandes amores. Eu já briguei. Já fui chifreio. Já fui chifrado. Já sofreu muito por amor, Evandrinho. Tipo, chorar, ouvir. Chitãozinho chororó. Tomando uma garrafa de Dreyer sozinho em casa. Não. Não. Não, não. Eu nunca bebi. Nunca fui de bebida. Eu fui um jovem muito careta. Fui bebê com 25 anos. Sim. Fui usar um êxito com 29. E nunca gostei de beber. Eu gostava de quentamina. E aí eu lembro... Não, não. É só por conta da fossa. A minha mulher me deixou uma vez. Eu matei meia garrafa de Dreyer, meu. Fui resgatado pela mamãe e pelo meu irmão em casa. Quando o Léo me traía na cama com o melhor amigo dele, quando eu ia gravar pelo Pânico, cara, eu fiquei um ano e meio muito mal. Mas como você descobriu que estava na sua cama? Você pegou no flagra? Foram várias evidências. Uau. Você sente que a pessoa esfria com você. Eu falei... O sexo... O Léo não transa desse jeito. O sexo está diferente. Tem algo acontecendo. A gente estava na balada e assim... Você chegou aí na minha casa na Augusta, né? Não cheguei. O pessoal ia pegar a Heineken. Só buscava você lá na Heineken. E aí... Ah, dorme em casa e tal. Então era o Du, que foi meu produtor depois. O Léo, meu namorado. E o Rafa. Então eles davam o Rivotril pro Du. E um dia o Du pegou os dois na cama e me contou. Eu já estava desconfiado, já que eu já visse umas coisas. Sim. Numa... Na boate. Na The Week, assim. Eles... Ah, vamos pegar água sumindo. Eu falei assim, tem chifre aí. Aí... O que que eu fiz? Eu acendi uma vela vermelha e preta pra minha pomba gira. Eu falei, eu vou saber o que está acontecendo. Eu juro por Deus. Tudo bem. Está tudo certo. Eu tinha um altar na minha pomba gira. Me liga meu pai de santo da época. Eu falei assim... Evandro... Sabe o Rafael, aquele amigo seu e tal? Então... Ele veio aqui me agradecer. Eu falei, ah, tal. Ele está super feliz. Com amor. Eu falei... Mas o Rafael está namorando? Não é, mas ele não pode falar porque senão vai ter briga entre amigos. Eu falei assim, ah, você já me deu a letra, né? Aí eu chamei o André, meu amigo. O Davis, que trabalhava comigo. E mais... Acho que foi Andréia. Sim, Andréia. Falei assim, ó. Vou fazer um barraco no Facebook. Tanto que isso é o Namídia. É... Pânico. Humilha. Namorado. Eu... Foi o primeiro cancelamento da vida. Uau. Isso em 2012. Eu cancelei alguém. Porque todo mundo parou de seguir o Léo no Facebook. Nossa. Andréia Almada, as pessoas importantes. Eu fui falando tudo. Eu coloquei tudo e fui marcando as pessoas. Vingativamente. Com um bom ascendente, escorpião, que eu tenho em Marte. E... E aquilo me machucou muito. E depois... Eu... Não morei o Bruno. Depois teve o grudinho, mas era muito burro. E até então, eu não consegui ainda encontrar alguém que eu gostasse de verdade. Uau. Porque eu procuro uma coisa muito rara num cara. Eu... Tipo... Eu gosto... Tem alguma lista, assim, de... Pé bonito, calcanhar inchado, né? Não, não, não. Eu detesto... Já passei dessa fase com o combate tão dois milho. Joelho operado. Sei lá, meu. Cara, eu gosto de cara que me faça rir. E eu sou sábio sexual. Então tem que ser muito inteligente. Então eu sempre olho pra um cara de óculos ou de aparelho. Porque... Como o cara vai fazer um puto humorista foda... Rir. Rir. Artista. É fácil, Ivano. Não, eu não... Não vou definir o Ivano como humorista, mas foi. Eu leio o Gibi da Mônica, então não é difícil você me fazer rir. Como? Eu leio o Gibi da Mônica, não é difícil você me fazer rir. Uau. É a última página, né? É a última página. Você é, assim, espirituoso nesse nível, cara, de rico o Gibi da Mônica? Papo sério? Eu amo a Magali, eu amo o Cascão, eu amo a Rosinha. A namorada do Chico Bento, eu amo todos eles. Cara, eu olhando você assim, me imagino que pra fazer você rir tem que ser um puta comediante do caramba, velho. Não, porque tem duas coisas. Tipo o Rafinha Bastos, assim, manja. Um cara inteligente que dá aquela sacada bem... É que assim, eu gosto de humor. Então eu não sou aquele cara que quando vou ver um show de stand-up eu vou crítico. Eu vou pra rir. Eu esqueço que eu sou humorista. Eu esqueço quem eu sou, às vezes. Eu falo, por que a pessoa tá me olhando? Puta, você é o Evandro. Eu esqueço quem eu sou, muitas vezes. Eu gosto de pessoas que... Primeiro, eu gosto do... Meu sonho é um cara que me chamasse por Evandro, não perguntasse sobre o pânico, me pagasse um café, uma cerveja, algo assim. Porque eu sempre fui muito alfa. Eu sempre fiz tudo. Eu sempre fui atrás, batalei pelo cara e briguei. Eu sempre fui muito líder. E aí eu comecei a baixar um pouco a bola. Porque é difícil, com o meu histórico, encontrar alguém que se interesse por mim. Até porque também eu nunca expus tanto namorados à mídia. Mas assim... Eu... Talvez... Eu conheço alguém, mas não é o foco agora. Eu já fui bem amado também. Tive namorados incríveis. Bem antes da fama. Então, eu agradeço muito a Deus por ter namorado de verdade, por ter amado, por ter dado barraco, por viver relações de verdade. Faz parte da vida. Isso aí tem que acontecer, acho que na vida da... A pessoa amadurece, a pessoa aprende a viver, cara. Ninguém tem um... De primeira, casou... Já fiz isso, já. Não, eu já... Passou o terceiro encontro, fudeu. Evandro, eu já conheci produtor do Pânico. Saiu com uma pessoa e quis quase ir lá no RH e falar assim, meu, tô apaixonado por essa menina. Vou pedir as contas, a gente vai comprar um apartamento. Os caras falam, mano, pelo amor de Deus, acorda, você tá louco? Porque depois a gente conta... O Afifia! Não, não, não! Lini Mineiro? Não, 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 não. Um pouco antes, bem antes, papo 2015, assim, mas a gente conta no off. Enfim, então assim, eu entendo o seu lado, você anda com os melhores humoristas, certo? Você vê todo tipo de piada, toda sacada. Aí você vê um cara normal, como nós, não somos artistas em nada, faz uma piadinha e você ri. Aquela piadinha do tiozinho da Fanta, né? Você fala, caraca, não perecei. É que eu vou te contar, vocês vão me entender. Ah, Pânico, Pânico. Não é Fanta, é Suquita. Pânico, o que eu respondi por essas meninas, foi um puta saco. E as Pânico, as Pânico, no começo, era solteiro, você fala, nossa, bonita, maravilhosa, você acostuma. Aí você vê uma moça normal, passando na rua, você fala, meu, com todo respeito, que delícia, sabe? Porque você acostumou. Eu acho que é a mesma coisa, você. É, você tem que passar, nossa, quantas vezes eu passei, gente, eu vi a Sabrina fazer cocô na minha frente, Nicole, pelada, me acordando na casa dela. Ela, viado, vamos assar umas carnes, então, assim, faz uma maionese ali, faz um arroz, você. E, assim, eu nunca gostei de famoso, eu fiquei com poucos famosos, eu nunca gostei de gente famosa. Peguei poucos famosos, na verdade, eu nunca me preocupei com isso. Porque eu acho que, no final das contas, a minha psique é muito de artista ainda. O pessoal fala, por que você sentou no chão? Por causa dos hábitos do balé, então, eu... E detalhe, eu também sou um pouco tímido, pra eu me soltar também é difícil. Então, é muito mais fácil, eu coloco a máscara do humorista e tal. E aí eu observo, se eu começar a brincar, a te apelidar, é porque eu estou começando a ficar à vontade com você. Estou te dando de graça aquilo que eu cobro pra eu fazer. E hoje, eu sei, antes, eu não sentia isso. Hoje eu sei o tanto que é custoso você fazer uma piada, você raciocinar rápido. Hoje você vê que é cansativo. Antes você não via. Então, eu não dou mais de graça o meu humor, ou a minha atenção, ou sair da minha casa pra ir pra algum lugar, um podcast. Hoje eu seleciono. Cara, semana passada eu bloquei um monte de gente no Instagram e no WhatsApp. Jura? Por Deus. Porque não acrescentava em nada, cara. Eu fiz um limpa, eu cortei cabeças. Eu acho que faz parte... Essa limpeza, todo mundo deveria fazer na vida, acredita? Eu acho, tá? É melhor do que discutir, sabia? Eu acho. Eu ouvi uma tese assim, desculpa. Você é um artista. Tem 10 comentários lá. 9 te elogiando e 1 filha da mãe te aloprando, falando que você é ruim. Eu bloqueio agora. Você vai dar atenção pra quem? Eu ficava nessa do que falava de mim. Eu queria... Você fala, mano, eu tenho 9. Você quer saber? Bloqueei, dou atenção pra aquele outro lá. Ainda vou lá no perfil dele, dou coraçãozinho e vejo o history. Porque é essa pessoa que paga minhas contas. É puto tapa na cara. Você tem 9 comentários te elogiando. Pra que você vai dar atenção pra uma só? Nossa, isso no começo do Pânico tinha aquele blog. As pessoas se perdiam assim. Nossa, como eu sofria. Os 6 primeiros meses foram horríveis e maravilhosos. Cara, porque ser um cara desconhecido, em 3 semanas você vira o Christian pior. Você sai, na época, no Glamourama. De repente você é capa da Rolling Stone. De repente você... Em 2 meses o Emílio me joga Ibiza nas costas pra eu ir. E ninguém apostava no Carioca. Porque eu puxei o Carioca. Então... Ele te agradece até hoje por isso ou não? Sim. Ele sempre comenta sobre isso. Ele comentou no podcast lá. Eu assisti. Eu falei assim, o Carioca tem... Todo mundo zoava ele. Então assim, o Edu, a primeira matéria do Edu, o Edu, né, que é talentosíssimo e muita gente fala que a gente não se dava bem, porque não éramos da mesma turma. E na época ele era muito jovem, mas ele é muito inteligente. Eu lembro que ele ficava ali, que a aposta na verdade era o Paulinho Serra, não era o Edu. Nossa, o Paulinho Serra. Ele ficava ali na salinha ali da edição da Jovem Pan. E era aniversário de São Paulo, começo de ano. Falei assim, eu vou fazer o aniversário com o Ronaldo Esper de verdade. Falei, ô Edu, por que você não faz um repórter louco? Uma coisa meio desconexa. Já que você gosta de Monty Python e essas coisas todas. Humor inglês. Ele topou. E tava chovendo no dia, então ele entrevistava, enxurrado, entrevistava. E ali virou o Paulinho. Eu puxei o Edu. E um dia o Edu me agradeceu isso. Que legal. No teatro. Que ele fazia umas coisas complexas, inteligentes. Então, eu dei a mão pra muita gente ali no começo. Eu lembro que eu puxei a Carol Dias pra fazer matéria comigo. E ela rendia muito. E aí não deu certo. Então assim, quando eu penso, um monte de gente que eu dei chance na vida. Eu falo, acho que talvez eu esteja vivo por isso. Eu queria ter sido um pouco mais... Eu deveria ter sido filha mais egoísta. Ou filha da puta. Eu deveria ter aprendido a puxar o tapete. Mas... Você é um cara de bom coração, como eu falei, pô. Não vale a pena tanto assim ser bom o coração. Será? Talvez você poderia estar hoje tipo estourado, mas... Com a sua consciência tão tranquila, tão em paz consigo mesmo. Ou com um nível de autoconhecimento tão grande assim. Não sei. Cara, eu não subi pro terceiro andar. Eu não molhei a mão de diretor, eu não puxei saco. Eu fazia meu trampo. Exato. E aí quando começaram a pegar o pessoal e querer atrás da minha mãe, do meu pai, aquilo... Aquilo virou uma chave. Isso eu achei um ponto muito... Foi cruel. Cruel do pânico, cara. Você mexer no pessoal seu, uma coisa que pode chamar machucado, uma ferida, assim... É uma ferida. É uma ferida que hoje eu vejo, cada vez mais, eu vejo aquele jovem que eu era. Porque, pensa assim, você vai zoar a Sabrina. Certo. Sabrina, acabou. Ela tinha a Karina, que é irmã dela. Tinha a mãe, Dona Kika, o pai. Você vai zoar o carioca, ele tinha a família dele. Mas eu era o viado, brigado com a família que eu andava sozinho. Então, se você pegar nesse contexto, eu de teatro. Então, assim, eu era o mais frágil. Eu era o mais gentil. Tanto que... Eu falei até com a Juliana esses dias. Eu amo a Juliana. Duas vezes fizeram festa de aniversário pra mim, a produção. Porque eu não dava trabalho. Se eu fosse um filho da mãe, um escroto, não. Então, você pega um cara que te entrega ouro. Que vai fazer as matérias, a classe C, que te entrega isso. E eu avisei. Como é que foi essa história? Ia ser uma matéria do Dia das Mães. E... Ah, o Evandro não fala com a mãe. Falei, não, não tô falando com a minha mãe. A gente tá brigado. Fui expulso de casa pra ser gay, 14 anos. Então, são coisas que não são legais. E você quer resolver as coisas com a sua mãe, você com você. Então, a mãe do Evandro, a gente pode pôr um travesti no lugar? Falei, pode, beleza, tal. Tô eu na minha casa. Liga meu amigo de Uberaba, Washington. Fala assim, viado. Sua mãe tá em São Paulo. Falei, bicho, como assim minha mãe está em São Paulo? O pânico tá aprontando alguma coisa? Falei, hoje é a matéria do Dia das Mães. Que era lá no Escândalos, naquele puteiro. Tem certeza? Sua mãe tá no hotel em Guarulhos. Eu falei, não é possível isso. Eles não tão fazendo isso comigo. Eu liguei pro Emílio. Falei, Emílio, aqui é o Evandro. Era oito e meia da manhã. Eu queria saber se minha mãe está em São Paulo. Se ela está, eu gostaria que você falasse comigo. Isso é uma coisa muito séria e não mexa com isso. Fale comigo antes. Me avise. Liguei para o Alan e deixei o mesmo recado. Ninguém me respondeu. Eu não fui na matéria. Colocaram minha mãe no avião de volta. Minha mãe ficou decepcionadíssima. Fingiram que nada aconteceu. Isso foi em maio. Andy. Maio, gravei o Rio. A matéria não entrava. Passou maio todo. Depois, falei, o que está acontecendo? Não, nada, nada, nada. Eu vi que você estava fazendo muito show. Entrou junho e uma matéria no ar. Te deram uma geladeira. É. E eu perguntei, está acontecendo alguma coisa? Não, 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 não. Chegou julho. Aí você tinha férias em julho. Falei, cara. E o pessoal, você saiu do pânico, você saiu do pânico, aparecia. Aí chegou em agosto, eu falei assim, a matéria de dia dos pais, eu falei assim, olha, é o seguinte, você quer achar meu pai? Ah, você arregou, você... Eu falei assim, não. Era só perguntar, Evandro, você topa falar com a sua mãe pelo pânico? Eu iria falar, sim. Porque, claro que eu iria fazer isso pela empresa que tinha me dado emprego. Era só falar comigo. Mas você acha que... Eu trabalhava no gugu. Sim. Eu trabalhava no pânico. Sim. Você acha que essas decisões, Evandro, elas eram, tipo assim, aquela coisa de molecada de quinta série? Tipo assim, eu faço um desafio muito absurdo pra você e se você não aceita, eu te chamo de quinta série ou você acha que era uma parada tóxica mesmo? Tipo, como que eu posso dizer isso sem ser muito pejorativo? Era uma parada do mal ou você acha que era só quinta série? Tipo, sabe o que eu acho que é do mal? Porque eu não estava lidando com pessoas de quinze anos. Estava lidando com pessoas de quarenta, cinquenta, sessenta anos, com adultos. Do mal ir em busca da audiência. É isso, cara. Então, eu de um gay, assim, que era usuário recreativo de drogas e pá, 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 aquilo detonou minha vida num grau. Porque nesse mesmo, nesse mesmo interim, nesse mesmo tempo, André com câncer, o Álvaro, meu melhor amigo, morreu de câncer, no reto. Eu acordei com uma dívida de setenta pau na Receita Federal de cagada do contador. Fui processado em Londrina por um show que eu fiz, que podia ter sido cancelado por contrato pela Jovem Pan Londrina. Isso tudo em pouco tempo? No mesmo ano. Caraca! Então, assim, minha psicóloga falou assim, uma hora, você não ia aguentar segurar o riso. Então, ali, eu acho que me fuderam legal. E hoje eu falo como homem de quarenta e nove anos. Aí eu lembro que numa discussão, lá o Emílio falou assim, foi ideia do Alan, sei o quê. Eu falei, eu não quero saber. É a mesma coisa, eu vou falar uma coisa muito pesada agora. Quem foi o cara que soltou na mídia que o Emílio estava com câncer? Eu juro, qual é o nome daquele repórter? Enfim, todo mundo criticou o cara que deu que o Emílio estava no UTI com câncer. Só que se eu pegar, é a mesma coisa que o pânico fazia. O cara deu a notícia. E por que essas pessoas são blindadas? Alguém mexia com a família do Emílio? Alguém mexia com a família do Tutinho ou com o do Alan? Não? Então, assim, eu lembro do Vesgo casar, ter pegadinha. Eu lembro de não sei quem casar. Ninguém podia casar, ninguém podia fazer nada em paz. O nego terminava com a mulher e ia pro ar. Ia pro ar, irmão, e obrigado, e ninguém guiava por isso, cara. Teve um humorista que casou num domingo, mas não avisou quase ninguém, porque ele ficou com medo do pânico e foi lá. E ele trabalhava lá. Eu não avisei ninguém, não convidei ninguém, porque eu sei que os caras iam me zoar lá. Então, pra perguntar alguma coisa. Imagina você chegar num nível desse, cara. Cara, você ficava estressado, você tinha medo. Então, assim, hoje eu sei que é isso. Eu adoro ver as coisas que a Amanda Ramalho posta, que eu amo. Putz, a Amandia é firmeza, né, meu? Se é uma pessoa que eu gosto, é a Amanda. Hoje eu vejo que eu tive burnout, não sabia. Eu tive crise do pânico. Cara, tinha dias que eu ia pra rádio, o Davis falava assim, bicha, eu tremia, eu chorava. Parecia um gato que eu não queria ir. Eu tinha medo. Cara, aquele embrulho no estômago. Medo, medo. Eu pedi demissão três vezes, não me deram demissão. Eu tive chance de sair uma vez, pra ir pra Ana Hickman. Outra vez pro Bion. Nunca deixaram eu sair. Então, aí depois que eu fui internado e tal, aí começou a humanizar. O Emílio falou assim, puta, fudemos esse cara. Aí ele falou, não precisa mais ir na reunião, não precisa mais disso. Aquilo, o Evandro se vira sozinho. Aí ele começou um respeito. Só que até então a merda tinha sido feita. Porque minha mãe foi... Começaram a chamar minha mãe de puta em Uberaba. Nossa, que horrível. Porque não achava meu pai. Tô me perguntando, cadê meu pai, cadê meu pai, cadê meu pai. Que bosta. Difícil pra caramba, cara. Olha o nível que chega, né? Então, é a mesma coisa que eu... Assim, sabe? Então eu vejo certas coisas hoje... Ah, mas foi importante pra você falar com a tua mãe. Cara, era só perguntar, você quer voltar? Cara, eu teria bolado uma ideia genial. Saudável, tranquila. Linda, maravilhosa. Eu faria tanto que o nome do pai foi roteirizado por mim, pelo André Machado. Falei, já que é pra ser puta, então eu vou me prostituir e vou contar essa história toda. Só que minha mãe foi muito esperta. O André. Minha mãe falou assim, sabe que eu não vou falar que esse é o pai. Falei, beleza. A gente enrola os caras. E quando deu... A gente sabia que o DNA ia dar. Ia dar. Negativo. Negativo, tá. Aí o Emílio falou assim, sua mãe foi uma escrota. Falei, a história para por aqui, senão eu saio da empresa. Eles queriam continuar ainda, cara. Queriam até achar o pai verdadeiro. Falei, chega. Porque tava dando 17, aquela porra. Tava dando 18. 17 pontos. 18 pontos. É você e o fantástico, mano. Cara, eu tenho dois... Eu tenho dois... Recordes do Pânico, que é Ibiza e o nome do pai. 17, 18. O Ibiza era maravilhoso. Meu Deus, aquilo era muito bom, cara. Então, o Christian Pior, ele dava muito ibope. E foi um personagem que se foi se reinventando, não só fazendo moda, fazendo várias coisas. Então, o desrespeito com o Evandro Márcio dos Santos foi grande. Então, hoje, por exemplo, eu lembro que... Olha que coisa mais louca. Vou contar isso agora. Sim. Lembra da Paulinha, da produtora? Sim. Então, o Emílio foi internado, fui ver. Quero ver o Emílio, porque eu gosto dele. A Paulinha é da rádio. A Paulinha é da rádio. Fui lá. Eu sempre sento no chão, fiquei quietinho ali. Delare, que eu amo de paixão, estava lá. Fui no segundo dia, a Paulinha falou assim, você precisa sair do estúdio. Eu falei, por quê? Eu estou aqui. Eu estou que nem aquele rapaz ali, de longe. Ela falou assim, é que se eu deixar você, eu deixo qualquer um entrar aqui. Eu falei assim, porra, Paulinha. E eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, mano, sabe, tipo, que surreal. Eu não piso mais nesse prédio. Então, assim, e muita gente começou a falar que a Paulinha ficou muito chata, arrogante, difícil, blá, blá, blá. Mas, assim, não se faz. Porque vai fazer o quê? Eu vou jogar no Emílio, vou beijar os pés dele. Cara, eu convivei com o Emílio 11 anos. Meu Emílio foi na minha casa pedir para eu não sair do pânico. Caramba. Eu vi, sabe, antes da Paulinha veio o Pastor Gonzalez, que era o produtor, que era uma pessoa incrível. Então, sabe, hoje eu não tolero mais esses deslumbres, esses desrespeitos. Então, assim, fica a dúvida, até hoje, se eu amo ou odeio. Sim. Eu agradeço, porque eu estou aqui hoje graças a isso. Mas quando você tem uma pessoa talentosa, ou você tem um time, éramos X-Men, você não precisava fazer aquilo. Então, aí você perde uma Sabrina Sato, que leva sete patrocinadores embora. Falaram que o Emílio ficou, tipo, e não podia fazer nada, porque a irmã da Sabrina sabia de muitas coisas. Então, se a Karina abrisse a boca dela, acabava todo... Fodeu todo mundo. Fodeu. Então, assim, sai Sabrina, depois sai Edu, aí sai Ceará, aí sai Gui Santana, sai Nicole. Como é que você repõe um time desse? E isso foi minguando o programa, porque começou a virar contra o pessoal. Então, assim, começou a ficar pesaroso fazer aquilo. Porque tinha a externa que a gente falou assim, ó, tem que fazer isso. Não vou fazer nada, não. O que? Vou fazer o quê? Você falou, caramba, meu, está acontecendo alguma coisa. Quando eu vi o Gui Santana saindo, ele estava no auge, fazendo ratinho, tudo. Muito bom, cara, a imitação dele é maravilhosa. Eu falei, caramba, tá... Ferrou. E aí? Acabou o pânico, meu. Entramos em 2017. 2016, bebê. Acabou em... Não, 2017. Foi em 2017? Acabou? Final de 2017. É, eu recebi a notícia, eu estava, ó... Mas a notícia na rádio... Aí eu tinha que fazer uma matéria do Homem do Ano. Eu, a Cariúcha e o Alê, produtor, que hoje foi da Cátia, o grande Alê. Eu lembro que assim, ó, o Pânico acabou não tem ano que vem, vocês gravam hoje. Eu chorava, a Cariúcha, estava comigo na minha dupla na época, que eu que puxei ela também para o Pânico. Falei, tem que ter uma negra, gente, nesse programa, não é possível. Caralho. Desculpa. Não, tem que ter. Então, quando você vê, ouve essas coisas, eu penso assim, o quão bondoso... Cara, eu fui fiador de gente ali. Eu pedi para a contadora meu fazer coisa para alguém conseguir morar. Fiz muitas coisas. Talvez por isso, eu tenho uma colheita grande pela frente. Não tenha dúvida disso. Posso lembrar de uma externa aqui? Qual? A gente fez o Spring Break Brasil. Lembra em Porto Seguro? Foi você... E a Nicole? Não, a Aline Mineiro. A gente gravou numa... Era uma piscina... Porto Seguro? Porto Seguro. Eu vou... Porto Seguro? Sim. Sim. Tem essa matéria no ar. O Alan segurou essa matéria porque ele achou que era outra coisa, mas foi incrível. Depois o Nassa soltou no ano seguinte, quando o Alan saiu. Lembrei, lembrei. Exatamente. Gravamos lá a piscina, só jovens universitários. Doze busão de vitória, não sei lá onde. Beleza. Aí a noite tinha tipo uma micareta. Gravamos tudo. E quando esse rapaz aqui, ele encana com outro homem, não tem o que tirar da cabeça dele. Não mais. Não sei se você vai lembrar disso. Aí tava eu, mais dois produtores, aqui conversando, tomando uma cervejinha e isso à noite, esperando pra gente sair pra fazer a matéria. Vem o Evandro assim. Eu falei, gente, o Evandro ali, ele descendo as escadas, estilo Spider-Man. Eu falei, mano, ele vai na cozinha porque ele encanou com um menino de uns 19, 20 anos que trabalhava na cozinha. É bonitão. Tipo o caçador, né, velho? Ele foi lá devagarzinho. Eu falei, ele vai catar o menino. A gente cascando o bico. Isso, velho. Pra mim, é uma coisa que eu carrego. Eu falei, olha, parece... Mano, alarga a tixinha aqui, ó. Devagarzinho. Aí eu acho que tinha trocado o turno do menino, como ele ficou o dia inteiro. Aí não tinha mais ninguém. Subiu de novo pro quarto. Deu uns 10 minutos e ele voltou. Vamos, gente. Vamos embora. Vamos gravar. Oi, mano. Vamos. O Bola conta a história do Coroinha que eu peguei no casamento em pânico, que a gente foi gravar na cidade. Você pegou um Coroinha. E cadê o Evandro? Eu tinha subido com o Coroinha da cidade. Meu Deus. E ainda roubei um... Você não pegou um Coroinha, Evandro? Quem não? Que pariu maravilhoso. Na matéria... Que não é mais Coroinha. Acho que não é. Foi ótimo. Então, assim, eu gostava de aprontar. Hoje eu não tenho o menor saco pra fazer essas coisas. Tem alguma matéria que você leva assim... Você fala, meu, essa valeu a pena. Cara, que matéria gostosa de ter feito, assim. Alguma que você guarda com você na memória. Você acorda, você lembra dela. Belém do Pará com o Carioca. Número 1. Rede TV ou Band? Não, foi Rede TV. Rede TV. Mossoró com o Carioca. Ibiza com o Carioca. Mícolos com Sabrina. Roma, Eu Sozinho com o Avestruz pra cobrir o show da Madonna. O aniversário da Regina Cazé, quando eu conheci a Fernanda Montenegro. Tô falando às 10, mas... Uma coisa de música que eu fiz que a Rita Lee me elogiou. Eu quase caí pra trás. A briga com a Susana Vieira, que ela tomou o microfone da minha mão. Eu tomei dela, briguei com ela e venci a parada. Foi a reestreia da partilha de uma festa no Rio. Corrida dos Avestruz. Isso foi maravilhoso. Muito boa. E essa do Bolsonaro, acho que é marcante. São as top tens, na minha opinião. Esse do Bolsonaro foi engraçado demais. Eu era muito bom. Muito bom demais. Você é muito bom. Talento não se perde. Cara, ô Evandro, hoje... Cara, assim, na TV, por exemplo, aberta, o humor morreu. Não tem nada de bom, com exceção... É pra ser nossa que é o humor honesto. É o que eu ia falar agora. Com exceção da Praça é Nossa. Que é aquele mais do mesmo, mas ainda assim você pega um outro ali que dá pra tirar umas boas risadas. Você não sente vontade? Você acha que não tem espaço? Pra uma coisa nova? Você tem vontade de fazer isso, cara? Você acha que se encaixa hoje ainda? Porque eu digo isso pelo talento mesmo, tá? Eu acho que você é um puta cara talentoso. Eu acho que hoje falta um humor um pouquinho irreverente. Uma coisa legal que a gente consiga... Porque, honestamente, o Zorra pra mim não era um programa de humor. Era ruim demais, cara. Na boa. Minha humilde opinião. Eu não sou... Não entendo nada de artista, de humor. E não sou criativo. Você não é mediano. Mas é muito ruim, cara. O termo medíocre vem do mediano. Eu, na verdade, eu quero outras versões de mim. Eu sou extremamente ambicioso. Eu tô numa pegada muito mais... A minha vaidade maior sempre foi a vaidade intelectual. Até por não ter terminado o segundo grau. Sempre quis ter feito o baile do colegial. Mas como eu tive que sair de casa muito cedo... Então, eu devorei livros. Eu devoro seriados. Eu devoro tudo. Eu acho que até um complexo de inferioridade. Então, eu quero dirigir alguém. Voltar a escrever pra... Eu escrevia pra Andréia. O Karim. Na época, cada um escrevia seu texto. Eu quero escrever pra outras pessoas. Eu quero fazer outras coisas. Também sou engraçado. Mas eu também sei muita coisa. Eu posso debater com um monte de assuntos. E se eu não souber, eu vou abaixar minha cabeça pra aprender com você. Então, tem uma ambição intelectual maior. Então, eu sei fazer humor. Cara, eu faço um show. O Evandro nunca foi santo. Que não é texto. É uma hora e vinte de interação. E as pessoas amam aquela porra toda. Eu não me preocupei em fazer um texto. Porque eu já escrevi muito texto. Sim. Mas seguindo essa linha, você tem vontade de fazer um programa, algo de TV? Escrever alguma coisa assim? Porque eu sinto falta. Eu, como espectador... Ah, também. É que o streaming hoje matou, né? O que o Evandro faria na TV? Vamos lá. Eu adorei ser jurado do Raul Gil. Era legal. Mas nada vai marcar tanto quanto o pânico. Será? Mas o Evandro, posso te falar? Será que não? Fofocas hoje à tarde. A gente já tá chegando a quase o final. A gente vai fazer os merchan rapidinho. Boa. Dá até a pergunta. Eu vou fazer o X Silvain. Era muito perto. A gente já tá encerrando, Evandro. Rapidinho. Mas como encerrando? Deixa eu falar. Eu faço uma hora assim. Coisa chata. Tá uma delícia. Você vai voltar pra parte 2, não vai? Para, você chama a NASA. Eu volto quando você quiser. Tô lá na minha casa. Então, aquele... Será que eu faço parte da mesa? Eu venho todo dia que gravar vários com você. Uma minissérie com você. Nós vamos te buscar. Ó, programa da Sônia Abrão à tarde. Fofocalizando. Sabe o que... Não, calma. Eu vou te falar. O que eu sinto falta... Falta? Externa. Aí eu faria. Fota de festa. Não, não. Eu dei essa ideia já. Aí tem um puta cara ali. Não me bote no estúdio. Aí eu vou te cobrir a festa e traz. 10 minutos de VT, topo. Sobe 3 pontos. Nossa, eu te garanto. Externa, eu topo. Seria bom. Aí você fala com o cara. Eu gosto externa, eu gosto do cheiro do povo. Fala, sei lá. Festa da Carol Sampaio, lembra? Era só artista. Cara, o Fofoquito tá arrasando fazendo externa. Tem um monte de gente fazendo agora. Mas assim, eu faria externa. Não, externinha. Delícia. Delícia. Porta de festa, Rio de Janeiro. Vários artistas. As tiazinhas amam ver artista. É um Tony Ramos. Claro. Sei lá quem. Uma Paola Oliveira que tá voando agora com o Diogo Nogueira. Isso é legal. Você entrevistar do jeito o Cristian Pior que a gente sempre conheceu. Pode ter certeza. Eles sentem falta. Até os artistas devem sentir falta. Lógico que sim. Fica uma gritaria, blá, blá, blá. Ficam meia hora falando, sei lá, do Big Brother. Nada contra quem é fã do Big Brother. É blá, 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 blá. Acho tão cruel esse Big Brother. Mas tem hora que acaba. Você fala, mano, põe um VTzinho de 10 minutos do Cristian Pior. É o Cristian Pior na festa da Carol Sampaio. Acabou de ser Denem. Cara, mas sabe... Esses realities... Sabe por que tá crua e chato? Por conta do que a gente começou falando. As bandeiras. E as pessoas, elas entram brifadas lá dentro já. Cara, é óbvio que vai colocar o rico contra o pobre. A Vanessa vai virar vilã. Exato. Ninguém entende a realidade que essas pessoas viveram. Aí o Davi vai representar o povo sofrido. É uma formulinha que você repete. Eu acho uma canalice do Big Brother colocar famoso. Porque você tira a chance. Cada famoso que entra, você tira a chance de um anônimo se elevar. Sim. Mas acho que famoso é pra fazenda. Acho que o Big Brother tem que ser anônimo. Então é crueldade. E queima o artista. Qual artista que se deu bem? Praticamente foi o Arthur Aguiar. Sim. Foi o que se deu bem. Puta, mas... Cara, mas ele foi foda. Porque foi um alto e uma montanha russa. Queima o artista, cara. Metade do programa a galera odiava ele. E depois ele conseguiu se recuperar. E a galera passou a amar. Ah, fulano é arrogante. Cara, você sabe o que é segurar uma equipe? Cara, eu vi a Vanessa Camargo. Grávida. Fazendo show três da manhã na The Week. Que desaltou. Depois tirando foto com todos os fãs. Eu conheço uma outra Vanessa. Então você pega uma pessoa e coloca ela num contexto... A pessoa não tem culpa de ter sido rica ou pobre. Sim. Então é óbvio que você sabe quem vai ganhar. É um jogo marcado. Então enfim... Sei lá. Eu gosto da Fazenda, cara. Porque eu curto de ver os artistas se fudendo lá pra cuidar dos bichos, acordar cedo. Por isso... Eu tenho quatro lugares. Então... Mas eu assisti e você era um cara que não tinha dificuldade pra acordar cedo. E muito menos fazer o trabalho que a maioria deles tem problema. E é esse lado que eu acho muito legal da Fazenda mostrar os caras que têm essa questão de acordar cedo, do trabalho, de não ter problema. Aqueles que são mais preguiçosão e tal. Porque todo mundo se identifica. Então a galera que não acorda cedo se identifica com aqueles. A galera da Labuta se identifica com os outros. E eu acho isso legal. Mas o mais interessante pra mim da Fazenda é que as máscaras caem uma hora ou outra. Porque quando você força a pessoa a fazer esse trabalho, você eleva ela num nível de estresse, não só dos relacionamentos. Não dá uma vaca, gente. Não dá uma égua. Dá um ganso. Vou correr do ganso agora. Mas pra quem... Pode pegar um ovo porque a galinha vai te picar. Faça-me o favor, né? Mas tem muitas pessoas que têm aquela síndrome do artista que é um absurdo colocar... Lava banheiro. Que é o problema. Lava banheiro direto ali. Isso que eu acho maravilhoso da Fazenda. Vamos ver xixi? Espera um minuto. Está muito apertado? Eu já vou encerrar. Calma, calma. Dois, três minutinhos. Vou encerrar. A gente faz o merchan pra ir no banheiro. Antes da gente se despedir. Calma, senta, relaxa. Três minutinhos. Três minutinhos. Três minutinhos só pra fazer o merchan. A gente já se despede. E eu tenho uma coisa muito legal que eu criei. Eu quero voltar depois do merchan. Você quer voltar depois do merchan? Então tá bom. Vai lá. Vamos começar com a ATK, família? Boa. Você quer falar da ATK? Bora, Tutu. Família, vamos apresentar pra vocês a ATK. Uma marca top de streetwear que está apostando nesse projeto junto com a gente. Se você não conhece a ATK, corre lá no Instagram, TK Streetwear. Tem produto de qualidade. Eles produzem desde boné até chinelo e camiseta sensacionais. Se curte uma camisa oversized, aquelas estampas super urbanas, street... Gente, meu, top. Só produto de qualidade, galera. Vai lá que vocês não vão se arrepender. A gente vai trazer nos próximos episódios aí um conteúdo legal, uns produtinhos. A gente vai estar vestindo. Vocês vão ver. Vão curtir demais. Show? Então corre lá, entra no Instagram, TK Streetwear. Pra quem não sabe, TK significa The Camillion. Ou seja, adapte, evolua e... É isso aí. Adapte e evolua. Eu tenho um bonezinho da TK, hein? Você tem um bonezinho da TK, né? Top. É isso aí, família. Vocês vão curtir. Corre lá. Ó, temos a Bela Notte. Olha que beleza, hein? Bela Notte Gastronomia. Você que quer fazer um churrasco no final de semana? Você que quer fazer um almoço especial pra família, amigos, mas está com preguiça de cozinhar, ficar na churrasqueira? Não tem problema. Bela Notte vai até a sua casa. É um buffet adomínio, cara. Um buffet adomínio. Você não faz sujeira, não põe a mão na massa, não fica sujo de carvão, fedendo, defumado, fica defumado, né, cara, na churrasqueira. Olha que maravilha, gente. Isso aqui é um serviço de qualidade. Qualidade. Até refrigerante eles servem, cara. Até refrigerante. Então, Bela Notte Gastronomia. Quer pizza? Eles têm pizza. Eu comi uma pizza de abobrinha, rapaz. Eu comi uns 18 pedaços. Quase acabei com o buffet. Mas está tudo certo. Tomei de fome, mas é uma pizza excelente. Um beijo para Evandro também, que é o nome do dono, tá? E se você fala que veio pelo podcast, pode ir poucas, você ganha um descontinho. Não sei qual é o desconto, aí é negociação. Aí, família. Então, o pessoal não faz sujeira na cozinha. Bela Notte está tudo pronto para você. Olha, você pega, escolhe, chega, saboreia e está tudo bem, meu amor. Como é que é? Cheiro de defumado não dá, né? Não dá, não dá. Não dá, tem pizza, tem massas, macarrão, tem uma salada incrível. Então, ó, o Instagram está aqui embaixo, clica, tem o WhatsApp. Olha que beleza, hein, família? Está fácil, hein? Contato, fala o tipo de evento que você quer e está tudo certo. Boa. Agora é o seu, meu querido. Boca aí. Você que curte um frango frito, olha que maravilha, hein? Está cansado. Você gosta, Evandro? Eu amo frango. Nossa, que maravilha. Casinho, eu amo. Você precisa... No próximo episódio, eu vou trazer para você o frango desses caras. Ano que vem, que você me chamar. Não, que isso, cara. Cadê esse frango maravilhoso? Você é nosso padrinho, você vai estar aqui sempre. Você mora aqui do lado, cara. Você vai ser o embaixador. Quer ser o embaixador ou não? Embaixadora, embaixatriz. Está ótimo. De quarta-feira, você vai estar na sua casa desocupada. Vem para cá. A gente faz um rap aqui, um after. Boa? Não? Eu gostei. Eu gostei. Pronto. Até amanhã, esse podcast vai crescer tanto que eu vou fazer as esterras desse podcast. Que isso? Quanto isso. Com aquela equipe maravilhosa. Fabi. Amém, Jesus. Eu abençoo. E o... Sabe quem vocês estão com sorte? Desculpa, Carlão. Perdão, meu. Sabe quem vocês estão com sorte? Manda. O ano começa hoje, astrologicamente falando. Agora o ano, o ano assológico entra, vai entrar, né? Entra em áreas. A gente está com o Mercúrio retrógrado, bem forte. Só que a gente está com o Júpiter em touro. Então vai trazer abundância e dinheiro. Então, essa estreia, exatamente, exatamente dessa virada, é ouro, amor. Amém. É isso aí. É, bicha. Vira evandir nada. Isso. É evandrinho sensitivo. Voltando, família. Olha, se você curte, ó, curte um franguinho frito, empanado, top de linha, o frango de osso. Você de Osasco e região, corre lá, vai no Instagram que você não vai se arrepender. Produto de altíssima qualidade, eles são top. Garanto pra você, o melhor frango frito que você comeu na sua vida e o Evandro está de testemunha pra você. É isso. Vou mandar lá. Vou mandar lá. Sabe uma coisa que você tem que fazer? Frango, você tem frango assado lá também? Não. Sabe uma coisa que eu acho sempre errada? O frango vem com farofa. Porque o frango, às vezes, ele já vem meio seco. Imagina se tiver uma porção de frango com uma maionese, uma polencinha. É exatamente isso que eles vendem. Uma batata morro com o purêzinho gostoso. Já pega aquele frango, já mergulha ali no purê e já come. Eu gosto de uma coisa assim, lambança. É isso que eles vendem. Sabe aquele frango de balde? Tem um molhinho que vem junto, que aquele é maravilhoso. Você vai comendo um pedacinho de apimentado. Tem sem pimenta, tem barbecue, tem aquela maionese defumada. Cara, é bom. Excelente. Vocês precisam experimentar. Merchanzão, hein, cara? Merchanzão. Vocês precisam comer. Isso é maravilhoso. É isso. Ó, pra finalizar aqui, você que gosta de uma balada, gosta de uma curtição, você que é solteiro ou solteira, ou casado, ou ficando, Eden Club, tá? Você que é aniversariante também, você pode separar um camarote. Tem mais de 10 camarotes nessa balada, cara. Top. Onde fica, tu? Fica ali na Vila Jaguara, tá? Ó, entrou aqui no Instagram, falou com o dono certinho. Se você acha que levar 10 pessoas, você ganha uma garrafa, não sei qual é. Nossa, aí família. Se você falar que veio, porque eu potei poucas, você ganha um grande desconto. Num combo, ou no próprio drink, né? Num jenzinho. Às vezes tá um valor tal, você paga pela metade. Aniversário, que nem eu falei, você pode separar uma lista maravilhosa. Separar, reservar um camarote, tá? O mais certo. Olha que top, hein? Funciona de quinta, sábado. Quinta, sexta e sábado. Ah, e família? Eden. Eden Club. O nome já diz, é Eden Club. Esse nome é forte, né, cara? Gostei. Esse nome é muito bom. Eden Club. Muito bom. Ali, você vai descobrir coisas desse jardim tão secreto. Eden Club. Eden Club. Os melhores DJs, os melhores MCs. Toca de tudo lá. Tem até Narguile, pra quem gosta de ser um... Tio Wally. Um Tio Wally, lembra o Tio Wally da novela? Nossa, velho. Pra quem curte virar uma Maria Fumaça. Fica tempo, Eden Club. Evandro. Vou encerrar, o papo tá gostoso. Mas antes, eu vou te contar uma coisa. Eu falei pra você no áudio, mas você não me ouviu. Não. Eu criei uma playlist no Spotify, tá? Boa. Pode Poucas Music. Você tem direito a escolher três músicas da sua vida. Pra gente encomelhar. Party State of Mind, do Jay-Z e Alicia Keys. Difícil, hein, mano? Madonna, Mother and Father. E Bruce Springsteen, Born in the U.S.A. Que isso. Born in the U.S.A. Essa música é maravilhosa. Só deixando bem claro. Todo convidado... Pode sair do tarô. Nascimento. Coisa nova. Só rapidamente aqui pro nosso podcast. De novo. Coisa nova vindo aí. Cara, que estranho tirar treino. E a ambição. Ambição. Vocês estão com tudo. A gente libertaram pra vocês. Pra todos nós, né? Pra todos nós. Pra todos nós, tudo bem. Então, todo convidado que vem aqui vai escolher três músicas. Já tem a playlist. E você pode ficar à vontade pra ouvir. Então, se você quiser ouvir as três músicas que o Evandro selecionou, a gente vai estar incluindo lá na playlist. Vocês fiquem à vontade. Todo convidado vai ter essas três músicas e a lista vai cada vez aumentar. Evandro, uma música pra fazer amor. É um crime. Justify My Love da Madonna, Erótica da Madonna. Um CD inteiro do Iggy Pop que ele canta em francês. Que é uma delícia pra transar. E qualquer música da Carla Bruni também pra transar é muito bom. Então, tem uma música do Prince, boa pra transar, chama International Lover. Não é muito conhecida, que é muito boa pra transar também. E pra fazer aquele sexo selvagem com tapas, cuspidas, mordida num dedão. Cuspida é bom. É. Às vezes. Fala pra nós. E o dedão é o que eu mais gosto. Fala pra gente, pô. Agora eu fiquei curioso. O que que é? Eu adoro os papéis. Eagles. Eagles. Welcome to California. Hotel California. Essa música é muito bizarra, né? É, é bizarra demais. Satanista. Eu adoro. Já viu? Já viu a letra? Porque eu adoro filme de terror. Eu sou fã de American Horror History. Essa música é o que eu já vi. Eu já ouvi. Poxa, foi uma viajaço. Era a época. Uma puta música boa. Ela é gostosinha de ouvir. Mas me fala uma música, pô. Segue o selvagem, tapar na cara, fica vermelho e fala, caraca. Durou uma semana esse pegão. Hank Pinky. Like Hanky Pinky. Hanky Punky. Nothing like a good spunky. Don't take out a handkerchief. I don't wanna cry. I just wanna Hanky Punky guy. Você faz amor ouvindo supla, certeza. Ah, eu gosto do supla. Esses humanos que circulam. Com certeza. Você faz amor ouvindo o quê? Marvin Gaye. Nossa. Sexy, como que é o nome da música? Putz, eu não me imaginei. Eu achei que você foi o Major de Matheus. Ah, mas sabe qual é dele? Não sei. Eu ia falar. Let's Stay Together. É muito boa com ele. A versão original é com ele. Ah, com o Marvin Gaye. Let's Stay Together. É, que de nome eu sou horrível, mas eu sei a música. Se tocar, eu sei qual é. Tem no Pulp Fiction. Ah, do Pulp Fiction. Pulp é muito boa, cara. Muito boa. Let's Stay Together com ele. Mas a minha esposa acha super bregas. E um David Bow. E é gostosinho pra fazer um amor numa chuva, assim. Cara, você transar com o David Bow é um depressor. Não rola. Nem o Queen também transei. Não, poxa. Uma bicha uma vez. Iron Maiden, tá ligado? Nossa, o Queen me dá depressão. É, eu falei, bicha, eu parei o sexo. Ela colocou, como é que? Ladies, a noite vai chegar e o pensamento está... Meu pau foi murchando. Vamos conversar que é melhor. Puxa. Manda ela embora, porque eu não transo por educação. Sim. Mas a música, ela é importante na hora do amor, né, Ivan? Musque e luz. Meia luz. Musque e luz. Meia luz. Começa no sofá. Começa no sofá. Não fica pelado rápido. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Pujar tirando assim de meia, né? Odeio, odeio. Aos poucos, brinca. Aí, se valeu muito a pena, você leva pro quarto. Senão você encerra no sofá. Faz tempo que ninguém vai pra minha cama. Alguém já te pediu alguma coisa bizarra? Tipo um fetiche que o boy falou? Você falou, que isso, cara? Fala pra... Ah, eu quero saber. Fala. Você pode falar ou não? Com todo respeito, pelo amor de Deus. Às vezes, eu quero invadir a sua privacidade. Não, pode falar. Pô, o cara lança a pergunta e depois fala aquilo que invadia a privacidade. Não sei, pô. Puta morde a sopra, hein, meu? Caraca. Eu já fiz umas três vezes. Eu já peguei gêmeos ao mesmo tempo. É? Aham. E aí? Foi uma loucura. Foi uma delícia. Porque eles pegaram também. Eu já peguei o guarda na cabeça da Estátua de Nova York. Você pode subter a cabeça. E eu, pra querer o cara, o porto riquém, quero o guarda. E te colar em cima, na cabeça. Cara, sabe o que eu acabei de lembrar? Eu tenho amigos gays. Eles falam assim, o que tem cara casado com mulher e família saindo do armário, cara? Não é saindo do armário. Ou, sei lá, se descobrindo, se descobrindo. Não tem que sair do armário. Sabe por que não tem? Porque dentro do armário tem sempre alguém comendo alguém dentro do armário. É uma bobagem. Tá no armário e continue. É gostoso lá dentro também. É gostoso lá dentro? Eu acho que a pessoa que quer ficar no armário tem que ficar. Eu acho horrível tirar alguém do armário. A pessoa que tem que sair se ela quiser. E o cara casado, às vezes, ele sai com outro cara, o gay, porque não necessariamente ele seja gay. Ele procura algo, porque você tem ânima, que é energia feminina, e ânimos. Então, o cara tem muita ânima. E o cara quer ser ativo com outro cara, ele quer ser baixo e quer fazer coisas que a esposa não quer. Não queira. Então, não quer dizer que o cara seja gay. É bom saber disso, cara. Porque muitas pessoas... Você é gay. Se eu comer uma mulher agora, eu vou ser hétero. Então, não se definem tão rápido as coisas assim. Muitas pessoas são mais informadas com isso, né? Às vezes, com uma assustada. Uau, o cara é casado. Às vezes, é isso que o Eduardo falou. Muitas vezes. E mulher? Você já foi com mulher? Já fiquei. Sim. Sei lá. Fala pra gente. Gostou? Lógico que não, né? Cara, eu sou tão... Isso é bem sério. Eu sou tão respeitoso com o sagrado feminino poder que a mulher tem. Não sei, eu tenho imagens muito fortes de mulheres, né? Minha mãe, uma dona. Enfim, eu não sei. Acho que na outra encarnação eu fui um cara muito machista. Uau. Muito abusivo. Eu tenho... Nossa, fiquei com o maior cara de cu agora. Não, é verdade, verdade. Puta, pergunta bosta que eu fiz então. Cara, porque, por exemplo, o corpo feminino, a gente é muito fácil. A gente e tal. Mas, pô, eu conheço um cara que não sabe o que é o clitóris, que é a vulva, grandes lábios, pequenos lábios. Eu não vou falar isso, mas eu vou falar. Eu conversei com uma transexe e ela queria fazer a operação. Eu falei, tá, e os grandes lábios, ela não sabe o que era. Como que é o órgão reprodutor feminino, de que ele é feito. Então, assim, o corpo da mulher tem muitas nuances. Ela é cíclica. Então, a mulher menstrua, ela tem que ter... Não é toda hora que ela quer, que a fêmea quer. Então, os homens deveriam entender isso. Porém, as mulheres também deveriam brincar mais com seus parceiros. Evandro, puxa só um pouquinho o seu microfone. Ok. Isso, porque ele deu uma escorregadinha. Obrigado. Ele deu o quê? Desculpa, uma escorregadinha. Tá perguntei agora. Pô, interessantíssimo que você falou assim. Mas desculpa pela pergunta, tá? Não tem problema. Porque às vezes você vai num podcast, as pessoas se vergonham, ou sei lá, de perguntar se vai se ofender. Mas foi uma excelente resposta, tá vendo aí? Não, eu não tenho tesouro em mulher. Não tenho tesouro em homem. Eu não tenho tesouro em homem. Mas já peguei muito gay e efeminado, que era bom também. É igual a gente sexy. E meu padrão é muito alto, porque eu já tive grandes transas. Então, eu tive minha cota já, eu acho. Ah, é? Hoje você tá tranquilo. Eu acho que faz quanto tempo? Eu tenho trans, três semanas. Cara, tá bom, pô. Mas dá uma vida... O Anderson é casado. Você tá tendo uma vida de casado. Tá tranquilo, mas... Conhecendo o bato, na casa abandonada. Tipo, eu caçava. Então, sabe? Aí você pega esse carinha no aplicativo. Geralmente hoje, você tem que ser terapeuta do cara, porque o cara vem cheio de problemas. e coisas e fala, até você conseguir transar, você é terapeuta e ainda tem que transar. Então, não é mais como antes. Eu acho que falta mais vigor. Entendi. Entendi. Tranquilo, rapaziada? Por isso que eu atraio tanto casado. Vocês gostaram mesmo? Eles... Gostaram. Quero o Evandro novamente fazer um... Rendi. Vamos fazer uma missão. Rendi pra caramba. By State of Mind. Top. Madonna, Mother and Father, que é lindo. Sim. E Born in the USA. Eu gosto de várias músicas. Eu vou de Biafra, Bjork. Você é demais. Você vai voltar? É? Você vai voltar? Acho que é assunto... Para comer o frango, sim. Boa. Com certeza, cara. Tem muito assunto ainda. Pelo amor de Deus. Eu vou divulgar tanto vocês. Então, galera, Spotify, Deezer, todas as plataformas digitais vão ter essas três músicas do Evandro. Boa. E todo convidado que vir aqui vai ter direito de escolher três. E a gente vai deixar uma playlist gigantesca até o convidado mais vir. A gente falar, deu, vamos embora. Todo mundo tira. Ajuda a gente. Se inscreve no canal. Curte, compartilha. Vai lá no YouTube. Se inscreve lá. Segue a gente. Isso é muito importante pra nós. Nós estamos presentes em todas as plataformas. Spotify. Lembrando que o Spotify agora é vídeo também. Não é só áudio. Sim. Áudio e vídeo. Google Podcast também. Fiquem à vontade, tá bom? Família, obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Ivandro, obrigado. Obrigado. A família brasileira. Gratidão. Esqueceu de falar do estúdio. Pera aí. Boa. Perdão. Fala, estúdio. Galera, estúdio REC 0 3. É isso aí. Eu gostei que vocês iam falar junto, pô. Vamos lá de novo. Gente, estúdio REC 0 3. Boa, é isso aí. Lá pertinho da Praça Roosevelt, da Augusta, aqui do ladinho. Você pega o Betrô, você desce. Gente, preço bom, não é? Isso aqui vai ser o Instagram também. Aqui você faz podcast, você faz live. Você tira foto, tem estúdio pra tudo aqui. Aconchegante, você gostou? Extremely. E a recepção dos meus meninos? De vontade de morar quando eu entrei. Falei, caramba, de vontade de morar nesse lugar. Juro pro Deus, eu falei isso antes. Então, se você tem um projetinho bacana pra fazer, TCC qualquer coisa, REC 0 3, bem localizado. Instagram, faz o orçamento com o nosso amigo Fabiano, Johnny e o Carlão. Carlão, né, gente? Acertei agora. Acertou. O Carlão é sério. E um precinho, ó. Bacana. Carlão é um homem de negócios. Adoro. Qual é o segredo do Carlão? Vixe, Maria. Leão. Leão. Prazer, Jaguatirica. Gente, Evandro, gratidão, sucesso, saúde. Adorei. Tamo junto. Obrigado, eu quero muito te abençoar. Quero que isso se dê certo. Obrigado, Evandro. Obrigado, todo mundo. Adorei. Voltarei. Você viu, né? Minissérie. As cartas de nascimento e ambição. Eu vou fazer uma minissérie e vai bombar na Netflix também. Beijos no seu coração. In my heart, thank you. Sim. I love you. You are so large. I love you. So much. Tamo junto. Me too. Um beijo. Come together. Saúde, sucesso sempre. Eu te amo. Eu te amo pra caralho. These are the best in this life. Olha. Valeu. Valeu. Valeu, Johnny.